Estamos de volta com o Cidade e se você tem plano de saúde, preste agora atenção nessa conversa que vamos ter aqui. Olha só, algumas operadoras têm cancelado os planos com empresas e até pessoas físicas. Em alguns estados do Brasil, pacientes com câncer, doenças crônicas e pessoas com deficiência estão sendo excluídas dos planos por decisão das operadoras. E na avaliação de especialistas, essa prática caracteriza a discriminação com os usuários. Então vamos entender agora quais são as garantias dos consumidores nessa relação entre quem tem plano e as operadoras. Neto Mota está ao vivo agora com um advogado especialista no assunto e vai dizer a gente que garantias o consumidor tem, Neto. Olha, Bia, primeiro o usuário do plano de saúde deve prestar atenção no contrato que acabou aderindo, já que esses contratos são diferentes a depender da modalidade, plano de saúde individual, coletivo ou empresarial. Eu estou aqui ao lado do doutor Juliano Pessoa, que vai me explicar. Doutor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade. Explica para a gente quais são os pontos relacionados a cancelamento ou rescisão de contrato em cada um deles. Boa noite, Neto. Boa noite, Beatriz, a quem nos assiste. Veja, eu acho que é importante primeiramente a gente destacar. A operadora não pode, em hipótese alguma, fazer seleção de risco, que é o que se chama juridicamente. O que seria isso? Ela selecionar qual é o tipo de beneficiário que ela deseja manter no seu grupo. Hoje em dia, boa parte das pessoas estão inseridas em planos coletivos, sejam empresariais, coletivos por adesão, enfim, os mais variados. É importante que o consumidor, ao ser inserido nesse tipo de plano, ele procure saber informações desse contrato. Por quê? Como se tratam de duas pessoas jurídicas, existe uma flexibilidade maior em relação ao rigor desse tipo de contrato, porque eles estão ali em tese, em pé de igualdade, as duas pessoas jurídicas. Então, nesses planos, há sim a possibilidade de haver rescisão, em alguns casos, unilateral, ou seja, a operadora, dizendo que não deseja mais manter relação com aquela outra pessoa jurídica. Mas existem várias ressalvas a isso. Por exemplo, o Poder Judiciário, reiteradamente, vem vedando, quando há esse tipo de rescisão unilateral, que aqueles pacientes que estão em curso do seu tratamento sejam impactados por essa decisão. Então, o Poder Judiciário vem amparando essas pessoas e não permitindo, no caso delas, que essa rescisão aconteça. Além disso, quais são as possibilidades que poderiam existir para que a operadora excluísse, rescindisse o contrato com algum consumidor? Primeiro, ele precisaria estar inadimplente, naturalmente. Ela teria que comprovar alguma fraude daquele consumidor, naquele caso concreto. Ou, em outro caso, o consumidor perdeu o vínculo com aquela pessoa jurídica na qual ele laborava ou fazia parte. Então, essas são as possibilidades. Fora isso, em regra, ela teria, no mínimo, que rescindir todo o grupo. Ela não pode selecionar quais seriam as pessoas que ela quer rescindir. Doutor, e ainda mais grave, nos casos de câncer, por exemplo, quando acontece do usuário ser surpreendido por esse cancelamento diante do tratamento dessa doença, tem que judicializar e demora muito o processo na justiça para sair um resultado? Ótimo, essa pergunta é excelente. Veja, vamos primeiro separar. No caso do plano individual, obrigatoriamente, não é opção da operadora, ela tem, se for o caso de um consumidor inadimplente, por exemplo, ele terá, somente após 60 dias ou mais, consecutivos ou não, dentro de um espaço de 12 meses, é que a operadora poderia rescindir o contrato daquele devedor, vamos dizer assim. Mesmo assim, ela tem, obrigatoriamente, que notificar esse consumidor no quinquagésimo dia, dando ciência de que ele está inadimplente e oportunizando que o consumidor, de repente, honre com aquela obrigação e reestabeleça aquele vínculo, ou seja, não se rompe esse vínculo. No caso do plano coletivo, mesmo os coletivos, às vezes, preveem, há essa previsão no contrato de que ela também teria que notificar aquele grupo. Então, acontecendo na prática, o que é que a gente recomenda? Há automaticamente, imediatamente, o consumidor entrar em contato com a respectiva operadora, pedindo esclarecimentos daquela notícia que ele recebeu de cancelamento. A operadora tem que repassar essas informações, inclusive até por escrito, e ele automaticamente já buscar ajuda. E um profissional da hora é para tomar as medidas, porque se ele estiver em curso, como nós falamos, de um tratamento, por exemplo, de saúde, uma pessoa que está com uma doença grave, acometida por uma doença como o câncer, por exemplo, ele não pode, em hipótese de algum caso, ficar descoberto durante aquele período de tratamento. Então, é importantíssimo que, infelizmente, na maioria dos casos, o consumidor termina tendo que buscar o Poder Judiciário para resguardar o seu direito. O que é que o Judiciário vem fazendo, via de regra, na maioria desses casos, quando é interrompido algum tratamento? Proferindo decisão eliminar, e é muito mais breve a apreciação, eliminar no sentido de manter aquele plano ativo enquanto aquele processo estiver vigorando no Poder Judiciário. Essa, geralmente, vem sendo a postura do Poder Judiciário nesses casos, resguardando, naturalmente, o lado mais frágil da relação, que é o consumidor lá na porta. Doutor, então, a gente pode dizer que, olha, a ponto a ponto do contrato e também o site da ANS, Agência Nacional de Saúde, para ver o que está ali, o que é que a pessoa está fechando, é básico. Exatamente. Ele precisa buscar essas informações antes de ele fazer parte daquele grupo, especialmente se for um plano coletivo, ele saber quais são as regras que foram pactuadas ali entre aquelas pessoas jurídicas. E isso que você tocou na ANS, é outro ponto importante que é importante ressaltar aqui. Tendo alguma questão dessa na prática, automaticamente reporta esse caso para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS é muito ativa nesses casos, fará contato com a respectiva operadora, pedindo esclarecimento do caso concreto, e a depender, se for constatado que a operadora, de repente, está empreendendo alguma medida abusiva, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar já irá impor sanções a essa operadora, além das medidas jurídicas que o consumidor também poderá tomar. Então, buscar ajuda de forma imediata, essa é a recomendação. Doutor, muito obrigado pelas informações. E olha, Bia, é impossível a gente até não se surpreender quando a gente pega ali ponto a ponto do contrato do plano de saúde e vai no site da ANS também, porque tem ponto, tem coisa ali que a gente nem imagina que a gente tem direito também. Volto para você. Neto, eu queria estender só mais um pouquinho essa conversa, já que a gente está falando aí dos planos de saúde que podem estar agindo com discriminação com relação àqueles pacientes que fazem tratamentos mais custosos e o plano na iniciativa de cortar, de excluir aquele beneficiário, ela está tentando cortar também um custo que seria maior para ela, mantendo aquele beneficiário e aqueles tratamentos. Mas tem uma outra questão que já é um desdobramento. É o seguinte, muitas pessoas têm reclamado também de ligar para tentar marcar junto às clínicas credenciadas, exames. E aí a clínica diz, olha, não tem vaga, agora é pelo plano? Ah, agora essa semana não tem vaga. Mas quando a pessoa vai fazer pagando, aí tem vaga. Mas quando é pelo plano, não. E como agir também com essas clínicas que dificultam a marcação de exames e consultas por planos de saúde? Olha só, Beatriz, essa pergunta é bem interessante e de fato isso acontece muito. Eu diria que é importante, geralmente o consumidor tem uma certa dificuldade de provar, de demonstrar que essa prática é reiterada e acontece sempre. Hoje, boa parte dos estabelecimentos, eles terminam tendo uma relação com os seus clientes por meio de aplicativo de mensagem. Então, essa seria uma via, de repente, inicial para que o paciente começasse a ter prova concreta de que isso está acontecendo. Então, ou seja, ele guardar os prints dessas mensagens, desses contatos reiterados e demonstrar que isso não é pontual. Todas as vezes que ele busca o serviço, há esse tipo de justificativo. E aí, se for o caso, ele buscar, de repente, ajuda junto a um órgão de proteção e defesa do consumidor, levando essa informação para os PROCONs, por exemplo, pedindo auxílio. E também, a depender, já reportar o caso para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Porque se está sendo criado algum tipo de obstáculo para que o beneficiário não acesse a um serviço que ele paga mensalmente, muitas vezes com um grande sacrifício, é importante que, de fato, ele busque se resguardar e empreenda as medidas descabíveis para poder ter o seu direito preservado, que é ser assistido diante de um plano de saúde que ele paga mensalmente a mensalidade para isso. Doutor Juliano Pessoa, muito obrigada pelos esclarecimentos ao vivo aqui, estreando no Cidade a Ele. Muito obrigada que a nossa parceria perdure por muito mais tempo. É muito importante ter a sua presença aqui, né, para orientar o consumidor, o telespectador Alagoano em casa. E você também, Neto, muito obrigada e até daqui a pouco.